Vamos deixar de barulho, porque esse negócio aqui não vai dar certo. Pois é. Olha só, olha só. Aqui, pô. Vem pegar um pau aí. Você tá malvado, pô. Vai por aqui. Deixa eu entregar a conversa toda. Puxa, calma. Pera aí, cara. Lá pra lá, pô. É sério. Pô, eu vou até lá, você vai tomar uma mata. Esse cara é meio desuado. Vamos começar a casa. Não vamos começar, não. A gente pode tudo, não tem coisa. Deixa eu ligar a música, pô. Se não quiser, você não pode ligar a música, não é? Poxa. E aí, mano? É, pior que é, né? Nós cantamos, pô. Até viver a minha vida faz 100 mil e seis, pô. O que é, hein? Filma, tá pegando eu? Caramba. Caramba. Ei, do museu. O Batman. É a casa do Batman. Batman, onde você está? É aí, mano. Bruce Raymond, cadê você? Sobe, Gustavo. Sobe, Gustavo. Não. Sobe, mano. Aqui, ó. Bom. Os caras, vai fazer. Tu lembra da outra, não vê? Que vai subindo aqui. O cabelo escorrega, eu digo. Esse cabelo passa, mano. O que é que ele fala para o perigoado? O negócio escuro, doido. Vai daria, mano. Olha aqui, Mário. Você liga aqui, Mário. Mário. Negócio escuro, mano. Olha a caixinha, Mário. E a pedra também. A pedra foi aqui também. A pedra? A pedra foi aqui. Foi aqui, mano. Aqui, pede o bicho aqui. Pegou o fio do nosso pedra. E a água do espéu também. Doido do pão. É salão, meus caras. Não é isso, mano? Se tiver alguém aqui... O que é isso, mano? Oxe, quem é isso? Ah, mas é porque, pá, não tem filtração, mano. As gambiadas. Se tiver alguém aqui, que aconteça alguma... Eu também, hein, Mário. Aqui, Mário. Essa aqui é a Daria? Você tem quem está fazendo isso. E aí, Mário, fica com ele, Mário. Eu não confio em ficar aqui nesse barão, não é mais não, pô. Por quê? É os cabos, pô. Por que ficar lá, meu? Já preciso poderinho, jo. Nossa, pata-mão. Filma não é subindo, pô. Filma não é subindo? Ei, que cacete! Caramba, pô. Calma, Gustavo. Peraí, peraí, peraí. Oi? E aí, Mário, está fazendo um homem? Vai, homem! Não é subindo, cara, não é subindo, não é um homem? Não, não, não. Vamos fazer aqui, mulher, a segunda. É claro. Ei, quer dizer, rapaz, eu não vou me derrubar. Deixa eu parar, mas eu não vou deixar mal. Sabe uma coisa? Eu nem invento mais nada. Esses cabos que querem morrer, não quer não, ó. Olha o necetão, bicho. Olha o pão aí desse negócio aí e tal. Olha o pão aí desse... Os cabos foram lá em cima, tiram a foda. Eu vou nada menos. Os cabos não é velho, não é louco, não. Tem uma mão na minha vida ainda. Ainda quero ser pai. Ser feliz. O chaizinho. O chai... O chai... Não confio nas minhas costas. Vou pegar o Slenderman. Viu? Pegue. Pegue, né? Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, pô. Você não sabe. Mas só... Mas tá muito ruim. Mas tu tá conversando aí comigo e com o Mario, não, mano? É sim. Mas farra é tudo. Aqui é... Formulenta, pô. Aqui é o barco de volta. Deixa eu ver. O que é isso? Eu não tô com o Leiband, não. O que é isso? Não, não sei. Eu tenho que ir lá no YouTube dos filmantes, vou ali a ver. Ah, mas cato. Agora é ele, velho. rapaz, o meu tá vendo até bom o Dilwin faz uma câmera não não, eu tô eu tô com coisa, macho olha a quadra, Gustavo olha a quadra vamos parar a quadra vamos parar a praia eu tô trazendo a lanterna você acha que lanterna? olha, Gustavo, olha qualidade calma aí, macha aqui o símbolo lá o lá de que? o símbolo, mano vamos, homem o que é isso? oxe, você não vai entrar não você espera não vai entrar, né? oxe tá fazendo o que, amor? o que é isso? tem uma porta lá embaixo não, mas você não está era não, não sabe nem porquê você não vai entrar não é, mas que eu não sei ele é direito na frente é, macho é, macho é, macho só a lanterna Eu achei que ia dar uma coisa Eu queria entrar Não, eu estou fazendo o que eu não souber, pelo amor de Deus O que é? Vai, meu Deus Eita, pente Mas eu vou chegar o que eu não sei Pepe, é? E os caras? Pegaram o meu celular, os caras Pegaram o meu celular Quem morre? Tem a câmera aqui Quem morre? Quem morre? Ei, mas olha as caras, tá aí Você acha que tem como? Ei, eu acho que aqui Eu acho que a minha criatura quebra de embaixo Vamos sair daqui Márcio, esse é Não sonhou? Não, não Não, não Porra, não Eita, cara Eita, cara Não é? Acho que ela também em cima Oxe Onde é? Oxe Márcio, esse é um lábito Tá um do inferno Não dá pra ir, mano Toma Tu também tá, mano Márcio Márcio, não pega o lixo Tão que isso aí tem mais doença Que você nem ocorre Oxe, olha aí, Márcio Cabo passou Aí, ó Quem é quebra? Hã? Hã? Vai jogar o lixo, ó Vai jogar o lixo É, sangue, Gustavo É, é, sangue, Gustavo É, você tem que ter Bora beber essa Ah, pra beber Como assim? Tem, Gustavo, pegar o dor que a passou, né? O quê? Deixa o cara, mano Hã? Que céu lindo Olha lá, não gosta Deve ser isso aí, mano É aquele negócio que bota ali Não, o que bota ali, xa aqui Abre no meio, animais Olha aí, sai do meio Olha aí Olha aí Sai do meio Quebra, mano Quebra, não Vai quebrar o c... Eu tô... Eu tô espregatado aqui com ele, Mário Tem nada ali embaixo O quê? Nada É porque a gente vai pegar pra mim, pô Ela tá ligando Tá de noite, cara Quebra aí, ó Ainda não E agora você tá ligando? E agora você tá ligando? Essa pedra, mano Não quer ser esse c... Não Ei, Márcio Oxe Tá ligando, mano Tá ligando os palos, hein, irmão Tá ligando? Não Não, mano Sai água Sai água Aqui em cima, mano Mário Sai água Olha aqui Tivesse dois filhos pra não fazer aquilo que eu fiz na liceu Mas não tem energia Tem água em baixo Pode gostar, faça Tem pelas de um Que? Tem pelas de umzinho lá em baixo Eu? Isso aqui, mano Não 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 Não, não vai sair essa linha, né? Ô, Lucas, é sério, você tem uma hora Tem não Tem não Tem não Aí os vagabundo vem fazer o quê? Aqui em casa Tem água É uma esfera? Tem água, né? Tem por lá que ele subiu, né? Tchau Tchau